Esporte e campinenses são os últimos campeões da Copa do Nordeste. Para chegar ao topo do pódio, os dois times tiveram alguns elementos em comum. Como o apoio maciço do torcedor, as duas equipes também tiveram seus estádios lotados. Superaram obstáculos e no fim da competição, soltaram o tão esperado grito de é campeão. Esporte, esporte, três vezes esporte, tricampeão da Copa do Nordeste. Em 2013, o campinense precisou lutar contra o tempo para alcançar o entrosamento necessário para a disputa de uma competição de alto nível. E o esforço valeu a pena. No grupo D, o time paraibano se classificou em segundo lugar. Nas quartas de final, a raposa desclassificou o esporte na Ilha do Retiro. Já na semifinal, o time do agreste paraibano eliminou Fortaleza. Na grande final, o campinense venceu o asa de Arabiraca jogando em casa, para levantar assim a taça mais importante da sua história. Oliveira Canidé, na época treinador do campinense e hoje no Sampaio Correia, dá receita para se tornar campeão regional. Olha, eu acredito que o trabalho, né? Você tem que trabalhar e fazer. Eu sei que todos trabalham, todos querem chegar, né? Não sei esse segredo, mas pelo menos assim nós chegamos, né? Com um time entrosado, um time arrumadinho, todo mundo acreditando. De repente, nós crescemos dentro da competição e conseguimos um título que mudou, né? Para a minha vida e para a vida de muitos atletas, né? Mudou e portas se abriram a partir daí. Então, você acreditar, né? E fazer um trabalho bem coerente, né? Com responsabilidade. Eu acredito que faz com que você, pelo menos, né? Com um grupo motivado, você tenha totais condições de conquistar. No ano passado, foi a vez do esporte conquistar a competição mais importante do Brasil no primeiro semestre. O Leão da Ilha passou por maus bocados na fase de grupo e precisou trocar geninho por Eduardo Batista para se classificar. Com Eduardo, o time pernambucano se classificou para o mata-mata. Bateu CSA, Santa Cruz e Ceará. E voltou a conquistar o Nordestão, enchendo de alegria o treinador rubro-negro. Olha, o Campinense, para mim, largou na frente dos outros clubes, porque tinha um trabalho já sendo desenvolvido anteriormente pelo técnico Oliveira Canidé. O time, nessa questão da preparação física, estava voando, enquanto os outros times que iniciaram a Copa do Nordeste estavam realmente num patamar bem abaixo e, claro, muito bem comandado pelo Oliveira Canidé, que é um grande estrategista e foi vencendo e ultrapassando seus adversários e contando, claro, com o grande apoio do fanático, do torcedor do Campinense. Já o esporte, não, a conquista do esporte foi diferente, porque a equipe saiu de um trabalho do geninho que estava para fracassar, pegou um treinador que conhecia toda a estrutura do esporte e o Eduardo Batista fez com que os jogadores acreditassem, que a torcida acreditasse e o que era melhor, ele tinha um sangue novo para mexer com os brilhos dos atletas rubro-negros. E foi isso que foi fundamental para o esporte sair de quase uma eliminação e constar de maneira inusitada a Copa do Nordeste no ano passado. Pode parecer frase feita, mas não é. Em 2013, com a equipe do Campinense, em 2014, com o Esporte Clube do Recife, não faltaram elementos importantes para o futebol, como raça, técnica e, principalmente, o fator da torcida, que sempre é fundamental para as equipes que querem conquistar o título da Copa do Nordeste.